Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Se você formatou seu PC, é importante que você faça a configuração do seu Windows pra funcionar de forma certa. Porque muita gente vai no meu Instagram e fala Eric, eu formatei meu computador e parece que tá a mesma coisa, não ficou mais rápido, não ficou melhor. Então hoje eu vou dar umas dicas pra você pôr em prática no seu computador, se você mesmo formatou ou mandou formatar. Então deixa seu like, se inscreva no canal, vai ter especial de Natal, então fique ligado. E vamos começar. Desculpem aí pessoal pelo barulho, tem o pessoal pulando aqui em cima, eles não respeitam ninguém, então eles ficam pisando forte no chão. Então a primeira coisa que você tem que fazer depois que você formata seu computador é atualizar o Windows. Então você vem aqui no menu iniciar, configurações do Windows, você vem em atualização e você clica aqui em verificar se há atualizações. Mas Eric, eu uso o Windows 7, não tem mais atualização. Então você vai pular essa etapa aqui. Mas enfim, se você usa o Windows 10 ou o Windows 11, atualiza, tá bom? Se você formatou com o Windows 8.1, ainda tem atualização. Então você pode ir lá atualizar. É isso aí, ainda tem. Então você vai lá e atualiza. Ok? Então você já atualizou o Windows, né? Você vem aqui na otimização de entrega. Isso aqui prejudica um pouco a sua internet, né? Porque vai permitir que os downloads de outros computadores... Eu não entendi muito bem isso aqui, mas se você quer ler depois, fica à vontade, ok? Mas você vai lá e desliga. O seu vai estar habilitado, né? Você vai lá e desliga. Computadores na minha rede local. Vai ajudar a atualização de outros computadores. Acho que é isso, né? É um compartilhamento de dados isso aqui. Então você desabilita para não usar a sua internet. Não precisa disso aqui. Se você usa computador de mesa, você tem que pesquisar aqui, ó. Painel de controle, tá? Painel de controle. E você vem aqui, ó. No sistema de energia, né? Você vem aqui. Mas se você usa notebook, é mais fácil. Você vem aqui no ícone da sua bateria, né? Você vem aqui, ó. Centro de mobilidade do Windows. Se você mandou formatar seu computador, vai estar aqui, ó. Inquilibrado ou economia de energia, né? Então você tira disso aqui, porque essa opção é para você poupar energia. Mas como você está usando ele na tomada, o seu notebook ou o seu computador, então você pode usar o máximo dele, né? Lembrando que você tem que formatar seu computador e também limpar ele, né? Então se você tem o computador aí há muito tempo com pó, muito tempo que não abriu anos, então você tem que limpar ele também. Então leva para formatar e já limpa o computador. Então você vai lá, tira dessa opção e bota autodesempenho, né? Aí você pode controlar o brilho da tela. Eu sempre uso metade, né? Porque é muito forte. Então você deixando em autodesempenho, você pode sair. Aí você volta aqui e vai em opções de energia. Para você vai estar 2 minutos ou 5 minutos. Mas não deixa assim. Vem aqui, ó, e deixa nunca, tá bom? Você vem aqui, ó, nas configurações avançadas. Aqui no HD, você deixa nunca também. Não precisa desligar. Eu uso SSD, então isso aqui não muda muito, tá? Aqui no sistema, se você usa o Wi-Fi do notebook, algum adaptador sem fio, mouse sem fio, adaptador sem fio mesmo, de Bluetooth ou de Wi-Fi, é importante você deixar desempenho máximo para consumir o melhor desempenho do seu adaptador. Vai consumir mais energia, mas lembrando que você está pela tomada. É importante você usar a bateria do seu notebook também, mas para assistir um vídeo, deixar ele ligado de boa. Não jogar, editar vídeo nele, só na tomada, tá? Que isso vai ferrar a sua bateria. Então, o importante é você usar também a sua carga. Ok? Então é isso aí. E você vem aqui no seu processador e você deixa no máximo, né? Como você pode ver, na bateria está 5% de desempenho. Você pode deixar assim. Na tomada vai consumir 100, né? E na bateria vai consumir 5. Você clica em OK, salvar, e é isso aí. Ah, eu já estava me esquecendo. É importante você habilitar a sua virtualização também do seu processador. Se você não sabe fazer isso, eu vou deixar um vídeo aqui em cima de como faz para ativar o VT do seu computador. Próxima etapa é você ir no sistema do Windows. Você vem aqui, ó, este computador. Propriedades. Se você gosta de digitar, você usa aqui, ó. Você escreve sistema. É a mesma janela, tá? É a mesma coisa. Você vem aqui, ó, nas configurações avançadas do Windows. Aqui vai aparecer aquela janela que todo mundo conhece, né? Então, no desempenho, perfil do usuário, inicialização e recuperação do Windows. Então, você vem aqui, ó, em desempenho. Aqui você pode desabilitar algumas coisas para não ficar tão pesado assim, como os efeitos de tela, os efeitos da janela. E isso é para computador mais simples. Se você tem 2 GB de RAM, 4 GB de RAM, então você pode fazer isso. Se você tem computador bom, computador gamer, é importante você fazer isso também, tá? Que vai ajudar bastante. Você vem aqui, ó, avançado. Você vem aqui no sistema de memória virtual. O seu vai estar assim, né? Você desabilita e vem aqui, ó, sem arquivos de paginação. Definir, sim. E você clica em OK. E depois você reinicia a sua máquina, né? Fazendo isso, é só clicar em OK. E você desce aqui, ó, inicialização e recuperação. Você vem aqui, não mexe nada aqui, tá? O que você vai mexer aqui embaixo. E você deixa essa opção, despejo de memória completo. Mas, Eric, o meu não tem. Então, significa que você tem poucos GB de RAM. Você deve ter aí 2 GB, tá? Então, é capaz de não aparecer. Então, você não tem como usar isso aqui. Mas o recomendado é você usar isso aqui com 8 GB de RAM. Se você tem 8 GB de RAM, o recomendado é deixar por completo. Se você tem 4 GB, deixa no automático mesmo, ok? Então, é isso aí. Você clica em OK, OK e OK. E depois reinicia seu computador. Eu vou reiniciar depois, né? Você vai vir aqui, ó, no gerenciador de tarefas. É isso aí do Windows, né? Aqui vai estar todos os seus aplicativos que estão em segundo plano. Ou você está usando, né? Então, o que eu estou usando aqui? Eu estou usando o Action para gravar a tela. Estou usando esse aplicativo para gravar o som do meu microfone. Tudo que está usando, você clica em cima aqui, ó, e vê o que está mais sendo usado, né? Você clica em cima aqui, ó, e vê o que está mais sendo usado. O meu CPU está 17. Minha memória RAM está 22. O meu disco está 1. É porque eu uso SSD. Se fosse HD, estava 20, 30 e pouco, tá? Então, se você quer eliminar de vez aquele problema de disco 100, usa um SSD que sua vida vai mudar da água para o vinho, tá? Olha só, eu estou gravando, pessoal. Estou gravando o vídeo e está em 0%. É top demais. É muito bom. Rede também eu não estou usando. GPU, que é a placa de vídeo do processador, né? Eu tinha uma placa de vídeo, só não estou usando mais, enfim. Mas ela está sendo usada, a placa de vídeo do processador. E você desabilita o que está iniciando junto com o Windows, tá? Faz isso que o seu PC vai ficar show de bola. Cuida para não desabilitar, coisa importante, né? Então, você vem aqui, ó, Intel Graphic Comando da Intel. Você não vai desabilitar isso, né? Porque é isso aqui, ó, o gráfico da Intel. É esse aplicativo aqui. Então, você não vai desabilitar. Agora, você volta aqui, ó, nas configurações do Windows. Você vem aqui, ó, em Privacidade. E você vem aqui, ó, Aplicativos em Segundo Plano. Para você, vai estar tudo habilitado assim. Então, não precisa inicializar junto com o seu computador. Porque você não vai usar a calculadora. Você não vai usar a alarme. Você não vai usar o clima, a Cortana, dicas. Você não vai usar isso aqui. Se você quer usar mesmo, você vai lá e abre, né? Então, você vem aqui, ó, e desabilita isso aqui. Desabilita tudo. Então, você fez isso. Você vem aqui, ó, em Sistema. Você vem aqui, ó, em Armazenamento. Você vem aqui, ó, Arquivos Temporários. Isso aqui é arquivos que você já usou, que você não precisa mais usar, né? Se você é acostumado a atualizar o Windows, vai consumir muita coisa mesmo. Você vai habilitar isso aqui, ó, Miniaturas, Microsoft Defender. Você vai habilitar tudo isso aqui, menos o Downloads. O Download é só a pasta, né? Então, se você habilitar ali, vai apagar tudo que tem aqui, ó. Então, não faz isso, tá? Se você tem coisas importantes aqui, não seleciona essa opção. Voltando aqui no Sistema de Arquivos. Você vem aqui, ó, este computador. Você vem aqui, botão direito do mouse, Propriedades. Você vem aqui, ó, Limpeza de Disco. Isso aqui você vai fazer, não depois que você formatou o Windows. Não, porque não vai ter nada, né? Você não mexeu em nada ainda. Então, depois que você instalou todos os seus aplicativos, seus jogos, você fez tudo certinho, baixou tudo que você precisa, o seu computador está pronto para usar de novo, você faz isso, tá? Porque senão não vai ter nada, não vai ter arquivos que você mexeu, ok? E você vem aqui, ó, Limpar Arquivos do Sistema. É uma limpeza profunda, tá? Que você vai fazer no Windows. Aqui, para mim, acha rápido, porque eu sempre faço, né? E eu também uso SSD. E como você pode ver aqui, ó, não tem muita coisa, né? Tem 15.9. A mesma coisa que lá. Essa dica aqui é legal também. Depois que você instalou todos os seus aplicativos, você tem que fazer isso, tá? Porque o teu HD usou bastante. Imagina de coisa que não instalou, que gravou nele, né? Então, depois que você fez tudo no seu computador, como eu falei, aplicativos, jogos, edição, depois que você instalou tudo que você precisa, você vem aqui e desfragmenta o seu disco para organizar os arquivos. Como você pode ver, não tem opção aqui, né? É só otimizar. Mas isso aqui não vai adiantar nada, ó. Ele vai otimizar e vai estar de boa. Porque eu uso SSD. Se você usa HD, você precisa fazer isso. Vem analisar. Você viu ali, ó, nossa, 10% fragmentado. Significa que o teu HD usou muito e está meio bagunçado, né? Os arquivos. Aí, quando você vai ligar o seu computador, demora um pouco. Quando você vai abrir algum aplicativo, demora um pouquinho, porque ele está bagunçado. É difícil dele achar, né? É tudo mecânico. O HD é coisa mecânica. Mas se você não quer ter problema de organização e disco 100%, usa um SSD, tá? Vale a pena. Compra que você vai me agradecer muito. Mas então é isso, né? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você quer assistir mais um vídeo no canal, é só clicar aí do lado. E é isso aí. Qualquer dúvida, é só comentar aí ou me chamar no meu Instagram. Valeu, forte abraço a todos. Falou e até amanhã. Tchau.